É fireball, é whisky com canela Não, nunca ouvi falar então Porque o Jack, caralho, olha a mão do meu personagem como é que tá Olha isso Nossa senhora Tem o Jack Daniels Tem o Jack Daniels É, de canela, tá ligado? Eles tão lá atrás do campo de tiro, eles tão protegendo o laptop Os quatro tão lá protegendo o laptop No campo de tiro, lá atrás, lá no final do mapa Os quatro tão protegendo o laptop Onde a gente defendeu da última vez, eles tão lá Com o gringo Eles tão lá, exatamente lá Os quatro tão protegendo Ó, botaram um monte de mina Tá, tem um monte de mina, campo minado Vem, Petrinho Aqui, vai precisar de rir, vai Não, mano, não tem ninguém mais Eles tão lá no fundão Vem comigo, Moreno É muita intimidade É muita intimidade pra chamar assim Tá, cada um tá protegendo uma porta lá, tá? É isso Como a gente protege, a gente tá protegendo Vem, Petrinho Eu tô sozinho aqui, Petrinho Preciso de você Tô chegando, Elan Deixa eu ir na frente que eu tô de ninho Deixa eu ir na frente que eu tô de ninho Espera aí Vai É, mas foi Foi o meu aqui Foi o meu Cuidado com o C4, Petrinho Dá uma olhadinha aí Tá Aqui não tem ninguém Vamos ter que vir por aqui, ô Moreno Ó, pegou um no meu sensor ali Ele voltou Vem Vem aí, vocês Ah, tem um aqui na porta aqui, viu, Moreno Tem um aqui atrás, ó Ele tá bem aqui, ó Eu vou no alçapão aqui, peraí Ó, o que a gente pode fazer é abrir e dar tiro duplo Encosta aqui comigo Então, ó, eu vou abrir e vou atirar Vem, encosta comigo Vamos entrar junto, tá, Elan Peraí, um, dois, três, e... Peraí, 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 peraí Caralho Vem, Elan Tô indo Eu não sei o que o cara caiu, mano Mas sentou o dedo no cara Inimigo removido Tá matando todo mundo aí, Elan? Hã? Matou todo mundo, Elan? Matou, acabou Acabou, matamos É isso aí, Elan? Boa Velho invasão É, o Rodrigo tinha até esperado eu chegar Caramba Jame, 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 cadê Jame? Vou no banheiro Aqui, ó Liberou, não Tem mais Tem mais Achei aqui, ó Liberou Foi Ficou o teu barulho Pode Vai, pega aí, mano Uma mina Já sei o que fazer, invade junto Abre um, começa a trocação Tira a trocação, aí invade O cara foi na seca pra te pegar por trás Seca eu peguei um monte ali Peguei três, eu acho Não?